Como evitar a perda das suas comissões do programa de afiliado da Shopee? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Maísa e este vídeo de hoje é sobre um dos maiores problemas que vocês têm enfrentado no programa de afiliado da Shopee como garantir as suas comissões validadas, tá? Mas antes de partir para esse vídeo, eu gostaria de te pedir o like e se você for novo aqui já se inscreve para receber mais conteúdo como este, tá bom? E vamos ao que interessa. Lá dentro do painel de afiliado da Shopee, como vocês sabem, tem os status das suas comissões, né? E muitas comissões que aparecem lá, por exemplo, aparecem como canceladas. E o que seria de fato essas comissões canceladas? O que pode estar acontecendo para você ter as suas comissões canceladas, inválidas, tá? Então, o que acontece? Muitas pessoas falam que tem as comissões lá, mas aparece cancelada ou invalidada. É importante destacar para você que todo o link de afiliado que você vai divulgar na sua rede social, você tem que gerar ele através da sua conta de afiliado, tá? Você pode gerar ele diretamente pelo aplicativo e compartilhar na sua rede social, estando logado com a sua conta de afiliado. E também você pode gerar diretamente na plataforma. Você pode copiar o link de algum produto ou da página inicial da Shopee, que muitas pessoas têm essa dúvida, tá? Aqui tem um vídeo que eu ensino vocês como fazer isso, tá bom? Então, você vai poder estar divulgando seu link, todas as comissões feitas através desse link, gerado da forma correta, você vai poder estar tendo acesso a ela e receber elas, tá? Agora, existem algumas coisas que invalidam as suas comissões. A primeira delas, que desde o início aqui do meu canal, eu sempre falo para vocês também, é não comprar com o seu próprio link, tá? Você pode até comprar, mas se você fizer isso com muita frequência, isso vai ser considerado uma fraude pelo sistema de processamento do programa, tá? E além disso também, se você divulga seu link para um parente que vai fazer a compra no mesmo servidor da internet que você, ou seja, conectado o mesmo Wi-Fi, você também vai estar correndo o risco de perder as suas comissões, tá bom? Então, são coisas básicas que se você tiver cuidado, você vai estar garantindo mais comissões para você. Por exemplo, você pode pedir para o seu parente, ou amigo, alguém que comprar com seu link, é fazer a compra através de outro Wi-Fi, entende? E dessa forma, você vai garantir a comissão daquelas pessoas que estão comprando com o seu link. Outra coisa, pessoal, se você for divulgar seu link de afiliado, a pessoa que for comprar com seu link, caso ela peça seu link a você para comprar e para te ajudar, ela tem que esperar no mínimo uma hora para fazer um pedido e outro, tá? Por exemplo, a pessoa tem várias compras para fazer na Shopee, daí ela finaliza a primeira compra, aguarda uma hora e finaliza a outra, aguarda mais uma hora e finaliza a outra, tá? Porque se não aguardar esse tempo, infelizmente, as comissões não vão ser válidas para você, tá? Tem que aguardar, respeitar esse tempo de processamento. Mas, neste momento do vídeo, eu trouxe aqui para você a dica extra que vai garantir que você consiga mais comissões e possa, de fato, estar lucrando ainda mais com o programa de afiliado da Shopee. Sério, de verdade, atualmente a Shopee tem pagado bastante e, principalmente, aqueles afiliados que se inscrevem nas programações mensais deles, tá? Vou mostrar para você aqui onde é que você vai acessar a programação de aumento de comissões, tá? Lá no programa, para que você pare de uma vez por todas de perder essas oportunidades. Ou seja, para que você evite perder suas comissões ou comissões porque você não está inscrito nessas programações, tá? Então, pega teu celular aí e vamos ver aqui no painel de afiliado onde a gente vai encontrar essa opção para você se inscrever em todas elas, tá? Porque mesmo que você já tenha divulgado o seu link de afiliado em alguma rede social como eu deixo lá no meu Instagram, aqui no meu canal, na descrição dos vídeos mas, qualquer pessoa que comprar coisas desse nicho que eu vou explicar para você que nicho é esse eu vou receber a comissão naquela porcentagem dessa programação. Aqui em cima, como vocês podem ver comigo, tem a opção aqui, ó Ganhe benefício extra para junho Então, você vai clicar e vai se inscrever, tá? Você vai vir e se inscrever para ver que benefícios são esses, tá? Sempre aparecem essas programações Todos os meses agora está aparecendo com mais frequência Então, você tem que se inscrever em todos eles porque isso vai garantir que você tenha comissões mais altas, tá? Pelo menos nesse nicho, que é o nicho de moda Como eu já falei para vocês, que é um dos nichos que mais vendem na Shopee E essas comissões, elas vão até 20% para compradores novos, tá? E até 4,5% para compradores existentes Ela vai começar agora dia 8 de junho, tá? E vai até dia 30 de junho E fazendo isso, você vai estar garantindo mais comissões, tá? Ou seja, mais ganhos com o programa Então, pessoal, o vídeo é esse Você tem que se atentar às regrinhas do programa Para gerar seu link e, consequentemente, fazer com que você não perca mais comissões, tá? Muitas das vezes, porque a gente não gera corretamente Ou não respeita o tempo, como eu falei para vocês anteriormente E você acaba não garantindo as suas comissões, tá? E também, não se esquece de se inscrever nessas programações Que vai ser ótimo para você E vai, com certeza, alavancar até os ganhos Porque eu digo para vocês aqui, com base na minha experiência própria Nesses últimos meses que eu tenho me inscrito nessas programações Os meus ganhos, minhas comissões aumentaram significativamente, tá? Então, pessoal, o vídeo é esse Se ele foi útil para você, não se esquece de deixar teu comentário E deixar teu like Se você for novo aqui, já se inscreve Para receber mais conteúdo como este E eu aguardo vocês em breve nos meus próximos vídeos Tchau!